Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. No finalzinho dos anos 80, houve diversos filmes de ficção científica, de monstro, horror, subaquáticos, submarinos, né? O Abismo, The Abyss, do James Cameron, Deep Star Six, do diretor lá do primeiro, sexta-feira, 13, do Sean S. Cunningham. Ok, em 89, houve um outro que é bem esquecido e bem esquecível, na verdade, que se chama Leviathan, né? Agora, em agosto de 2024, esse filme pode ser visto no YouTube e vi até que existe uma versão legendada em português. Eu assisti sem legenda, porque existem várias versões, mas tem. Bom, antes de falar sobre esse filme, que tem um elenco bem famoso na época, né? Para a época, eu gostaria de convidá-los a se inscrever e ir no canal abertando. Curte os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tem o Peter Weller, lá do Robocop. O Aaron, não sei das quantas, lá do Ghostbusters, dos Caça-Fantasmas. O Richard Crenna, que eu já desenhei mais de um filme de horror dos anos 70, com o Richard Crenna, mais conhecido por ser ator lá do Rambo, um, dois, não sei das quantas. O cara que fazia os efeitos especiais, a criatura, também era Oscarizado. Enfim, tinha todo um aporte de talento bem bacana no filme, né? Só que o resultado é morno, é aguado, já que está falando de terror subaquático, né? Porque, em essência, trata-se de uma cópia pálida de Alien, o oitavo passageiro. Tem até criaturas saindo da barriga de alguém, ou no caso entrando, mas é a mesma coisa, né? Do Alien, o oitavo passageiro. E do Enigma do Outro Mundo, não sei, o Deteng do John Carpenter, talvez mais cópia do Deteng do que do Ayer. E, no final, aparece um tubarão lá, assim. Falei, nossa, Joss do Spielberg, tá? Então, é assim, ó, tem uma... É um grupo de pessoas que se dedica à mineração submarina. E, é claro, eles estão nos últimos dias do estágio deles, lá naquela estação no fundo do mar, e aí eles encontram um navio que se chama Leviatã, um navio soviético. Lembra que, naquela época, os russos, os comunistas, eram, assim, demônios, né? Então, é desse navio aí que vai ter a bactéria, o negócio, o experimento, você vai entender se você assistiu o filme, e você vai ver onde que estava misturada essa bactéria, que é muito engraçado. E aí isso vai pra essa estação aí, e vai começar a matar as pessoas, vai ter monstro, vai ter criatura, vai ter corre-corre. Ok, tá, essa é o que precisa saber da plot, né? Gente, pra chegar em alguma plot, enredo, pra chegar em alguma ação, pra chegar em alguma coisa que tenha monstro, ou morte, ou alguma coisa assim, você vai ter que esperar uns 40 minutos dessas pessoas conversando. E aí eles tentaram fazer as personagens ficarem mais simpáticas, ou graciosas, não sei o quê, mas é bem, bem chato, e elas são, assim, muito com... Nossa, torcia pra que elas morressem logo, mas aí as mortes também não são muito boas. Aí quando a criatura aparece, ela não aparece direito, e quando aparece, ela é tão, assim, sem criatividade. É um filme, gente, que mereceu ser esquecido, tá? Tem um elenco bom, mas tá tudo aguado mesmo, sabe? Pode ser uma sessãozinha retrô, caso você faça... Goste de filmes anos 80, filmes submarinos, não sei o quê, né? Mas olha, pra chegar onde começa a correria, e onde começa o desespero, demora tanto, vira uma... E daí depois vira uma bagunça, porque o monstro não aparece direito, e quando aparece, e ele começa a meio que sugar as pessoas e tal, você tem umas duas ou três tomadas que são interessantes, só que tudo aquilo a gente já viu, né? Eu já tinha visto no Alien, o oitavo passageiro, que é tão melhor, no filme do John Carpenter, que também é tão melhor, The Thing, então acaba não sendo nada, assim, mais pra completistas, ou se você gosta daquela ambiência claustrofóbica dos corredores, da base, a produção daqui pra 1989 tá bem feita, mas eu acho que faltou um gás ali, tanto é que o filme foi um fracasso retumbante de bilheteria, né? Um dos motivos pelos quais ele é esquecido. O final do filme, hoje em dia, desagradará profundamente aquelas... aos ativistas da causa negra, né? Tem uma das que sempre vivem reclamando das personagens negras se sacrificando pra salvar brancas, e o finalzinho, assim, pessoas politicamente corretas. Hoje em dia, dentro do contexto do filme, faz sentido, mas, nossa, eu não imagino, hoje em dia, o murro final na boca de um personagem que é dado, dado na personagem daquele gênero, de um gênero dado na personagem daquele outro gênero. Falei, uau, eu tinha esquecido disso, né? É interessante, eu ri, porque, assim, eu abstraí questões de gênero e tal, e eu falei, mereceu mesmo. Até porque essa personagem que leva o soco se comunica com a tripulação por vídeo, e essa personagem faz uma voz tão caricata, tão... I don't know... Falei, de onde que saiu isso? Em um filme em que os atores não são ruins, não, estão trabalhando bem. É que as personagens são estereotipadas, é tudo assim, é tudo no ponto morto, tudo feito sem... Sabe aquela história? É feito... Vamos fazer um filminho pra ganhar um dinheirinho, baseio, chupando tudo aquilo que a gente já viu. Uma produção preguiçosa em todos os aspectos. Nesse caso, eles sentiram o preço da preguiça, né? Lhes foi pago com público baixíssimo, né? Havia um mercado que estava saturado de filme de ficção científica subaquático, mais saturado ainda de cópias do Alien, de cópias do Enigma do Outro Mundo, do The Thing. Então, quando chegou em 89 um filme tão preguiçoso quanto esse, aí o público reagiu, não indo ao cinema. Olha, gente, bem feito. Tchau!